Gente, eu trazendo o Janinhas pra escola e eu vi que a mochila dele tava um pouquinho pesada, né Janinhas? E vocês não vão acreditar o que esse piado tava trazendo na mochila. Olha isso. O que é isso? Feijão e um fubá. Janinhas, agora conta pra gente o porquê você tá levando essas coisas pra escola. O meu amigo não tem comida em casa, papai. O teu amigo não tem comida em casa, filho? E você tá levando pra escolinha essas coisas aqui pra dar pro teu amigo. Se você tivesse me falado, filho, eu tinha conseguido mais coisas pra ele. Mas, cara, eu tô muito orgulhoso. Que atitude mais linda sua. Sabia? Dá a mão pro pai. Olha que eu te amo. Olha aqui pra mim. Parabéns. Eu sempre vou apoiar quando você tiver essas atitudes assim, tá bom, Janinhas? Porque além de você ter muita empatia... Quantos anos você tem? Quatro. Quatro anos. Olha só, a gente tem empatia dessa criança, levando alimento pra um miguinho da escola. E cadê teu caderno? Esse filho é em casa. Tá em casa? Tá bom. Pega aqui. Dá a mão aqui pro pai. Vamos levar pra ele. Tá bom, amigão? Ó, a gente mó pertinho da escola. Parabéns. Olha aqui pro pai, Janinhas. Tô muito feliz, tá bom? Tô. Tô.